Olá pessoal, tudo bem? Que beleza! Todo mundo respondendo a pergunta por que o livro é importante. Ah, eu também respondi. Por que o livro é importante para mim? Porque ele me deixa sempre na trilha da leitura. Olha só, que legal! Gente de todas as idades participando. O livro é importante para mim, porque nele faço viagens incríveis. O livro é meu amigo, meu companheiro. A leitura me leva a lugares maravilhosos. O livro é importante para mim, porque eu posso viajar na cultura de outras regiões, outros estados, outros países e viajar no mundo da imaginação. A leitura nos informa. A leitura nos dá condições de dinamizar a nossa escrita, a nossa interpretação. O livro nos faz sonhar, nos faz viajar, sem sair do lugar. O livro nos ilumina a alma. O livro é importante para mim, porque ele é uma fonte de aprendizado e de conhecimento. O livro é importante para mim, porque eu aprendo muito sobre tudo e sem sair do lugar. Através do livro que eu descubro, desvento, me aventuro, aprendo tudo sem sair do lugar. Ler para mim é muito importante, porque eu aumento meu senso crítico, fortaleço minhas opiniões, melhor enriqueço meu vocabulário, minha escrita, minha memória. E a parte melhor e mais gratificante é que com a leitura eu crio, imagino, fantasia, viajo e vivo grandes aventuras. Além de ser bastante prazeroso, aprimora meus estudos, na minha leitura, na minha interpretação, no meu raciocínio. E além disso, auxiliar no meu vocabulário e na minha escrita. Porque ele se transforma em uma chave para você poder abrir a porta de outros mundos e outros lugares. O livro é importante para você estudar, informar, pôr em prática a leitura, aprimorar o vocabulário e também dinamiza o raciocínio e a interpretação. Então a leitura, ela estimula a imaginação, melhora também o raciocínio e consequentemente a interpretação de texto. O livro é a maior invenção a que o homem tem acesso. É através dele que são transmitidos conhecimentos, culturas de diversos povos e o melhor, a história do homem não só é preservada, como também é transmitida de geração em geração. Os livros são muito importantes, pois os possibilitam a conhecer várias culturas. Eu, por exemplo, estou lendo esta coleção. E estou achando muito interessante, pois estou conhecendo coisas que nunca imaginei que existissem. A leitura, ela aumenta o nosso conhecimento, aprimora o nosso vocabulário e favorece o nosso aprendizado. E além disso, nos faz viajar pelo mundo da imaginação. A leitura faz florescer novos conceitos, novos sentimentos, novas atitudes, novas coisas. Vamos participar de uma boa leitura? O livro é uma das maiores invenções que o homem tem acesso. Através do livro, nós adquirimos mais conhecimentos. Seria impossível a nossa aprendizagem e sabedoria sem o acesso do livro, pois é lendo que tiramos as nossas dúvidas e aprendemos o que ainda não sabemos. O livro que marcou a minha vida foi A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, que conta a história de cinco estudantes, adolescentes que desenhavam mistérios e viviam muitas aventuras. Foi um livro que marcou a minha adolescência e que me fez apaixonar pelo mundo da leitura. Valeu, pessoal! Isso mesmo, ler é muito importante! Tchau! 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 Tchau!